E agora sim, você vai anotar essa receita de um mousse de banana com chocolate, né Flávia? Tem isso, banana com chocolate. Fácil, poucos ingredientes, porém, tem que esperar quantas horas de... Doze horas de refrigerador, um dia pro outro. Ah, papel e caneta na mão pra você anotar a nossa receita do quadro Comer Bem. Comer Bem. Oferecimento Supermercados Estrela, onde quem brilha é você. E Centro Especializado Endogastro, em Presidente Prudente. Bom, então, são dois ingredientes apenas, né Flávia? Passa pra aí. Dois e meio. Então a gente tem aqui três bananas anonica, tá? Aqui nós temos 250 gramas de chocolate derretido. E eu vou usar 15 ml de água, 20 ml mais ou menos, só pra ajudar a bater a banana. Nós vamos fazer o seguinte, receita de minuto, como sempre. De minuto, mas pra você comer na consistência certa de horas, né? Então não tem pressa, não. Mas a noite vai dormir. Aí a gente já vai bater primeiro a banana, perdão, com a água, tá? Com a água. Isso, depois a gente junta o chocolate. Então aqui já batemos a banana, ela tá bem liquidificada, vamos juntar o chocolate, ó. Chocolate derretido, 200 gramas. E aí vamos bater novamente. Então aqui já está batido os ingredientes. Eu forrei um recipiente de vidro pra facilitar depois a desmonta, né? Pra desenformar. Então a gente vai colocar ele agora. Flávia, e essa quantidade é pra uma porçada? Dá quatro porções. Quatro porções. Quatro porções. Então se a pessoa quiser aumentar, pode fazer tudo junto? Aumenta a quantidade proporcionalmente. Então, por exemplo, eu quero fazer oito porções, eu vou usar seis banana e quatrocentas a quinhentas gramas de chocolate amargo. Gente, olha só o porquê que a Flávia falou doze horas. Olha a consistência. E você cortou. Cortei pra ficar um formato mais bonitinho. Até um coraçãozinho, olha que dá um zoom aqui, olha o coraçãozinho muito bonitinho. Então eu vou usar uma porção de 80 gramas aqui. Tá, e me diz uma coisa. Quanto tempo, em quanto tempo eu posso construir? Ele pode ficar na geladeira, né? Até quatro dias. Até quatro dias? Glouzer. Gente, olha isso. Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. Apenas banana. Água e chocolate amargo. Água e chocolate amargo. Dorinho, olha. E como todo mundo fala que a gente come com os olhos, tá lindo demais de ver e bom demais pra comer. Pois é. Olha aqui, gente. Essa consistência, ele só atinge se ficar refrigerando por doze horas, tá? Então, se você fizer de manhã, faz e vaza, né? E trabalha. Ah, não pensa em tirar antes não, tá? Beber de sobremesa, é melhor você fazer à noite e vai dormir, porque aí você tem o dia todinho pra comer ele. Olha só que delícia. Linho e saboroso. Meu amor, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Esse bebê vem pra quando mesmo? Vem agora pro finalzinho de março, estaremos aí de recesso. Já tem nomezinho? Gabriel. Gabriel. Já tem o Benjamin, agora a chegada do Gabriel. Então, você vai sumindo daqui por uns dias, né? Por alguns tempos. Ah, e pela vontade, com certeza o Gabriel vai vir junto, né? Com certeza. Fica ali no cantinho. Flávia, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E que o Gabriel seja muito bem-vindo, ok? Amém.